Escrevo essa carta, mesmo sofrendo não acabou, amor Sei que aumentou, tanto tempo não sei Que estou aqui preso nesse lugar Não tenho mais nome, sou a rotina de um dia em dia Após voando, mas tenho fé, amor A liberdade vai cantar pra mim Vai sim, minha mãe veio aqui e disse que você anda tão triste Sempre a chorar, que não consegue ver Ou mais um brilho em teu olhar Não olha assim, brisa ou perpetua é só pra quem morreu Ou não tem fé em Deus A Deus peço perdão, na vida louca eu te fiz chorar Amor não chora, porque eu vou voltar Amor não chora, porque eu vou voltar pra você Para os seus braços Amor não chora, porque eu vou voltar Amor não chora, porque eu vou voltar pra você Para os seus braços O choro durou a noite, mas a alegria veio amanhecer Tua carta me fez entender Manchada de lagro ao escrever Teve que chorar Teve que chorar E nela dizer Mais uma vez o meu amor venceu Tô esperando um filho seu E a partir de hoje Eu vou sonhar, não vou mais chorar Fé em Deus te esperar Amor não chora, porque eu vou voltar Amor não chora, porque eu vou voltar pra você Para os seus braços Amor não chora, porque eu vou voltar Amor não chora, porque eu vou voltar Amor não chora, porque eu vou voltar pra você Para os seus braços O teus braços Os seus braços Simplesmente Jeff and S.T. Amor não chora, porque eu vou voltar pra você Amor não chora, porque eu vou voltar pra você A CIDADE NO BRASIL